Depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinar a suspensão do funcionamento do X, o dono da plataforma, o empresário Elon Musk, criticou o magistrado. O bilionário disse, nesta sexta-feira, que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de suspender a plataforma tem motivações políticas e põe em risco a democracia. A liberdade de expressão é o alicerce da democracia, e um pseudo-juiz não eleito no Brasil a está destruindo para fins políticos, publicou Musk no X. Moraes determinou a suspensão imediata e completa do funcionamento do X em todo o território nacional, até que as decisões judiciais da corte sejam cumpridas e as multas aplicadas sejam pagas. A ordem também valerá até a indicação de um representante da empresa no país. A Agência Nacional de Telecomunicações deve adotar todas as providências para garantir a suspensão. A Apple e o Google também foram intimados para que adotem providências para bloquear o uso do aplicativo pelos sistemas iOS e Android, além de retirá-lo de suas lojas virtuais. A decisão repercutiu nas ruas. Eu acho a decisão acertada, porque inclusive já houve outras condenações em outros países contra o X, que o Elon Musk cumpriu, e aqui no Brasil ele não está querendo cumprir, ele está se negando a cumprir decisões judiciais brasileiras, mesmo tendo a empresa sediada no Brasil, que agora ele está tirando, e eu sou favorável sim à decisão do Alexandre. Todas as empresas que estão no Brasil, elas têm que seguir uma regra. Eu acho que independente do que possa estar acontecendo, ou de posicionamento político, se algumas dessas empresas não querem seguir essa regra, aí eu acho que o judiciário brasileiro tem que ter sim esse curso PIR. Segundo o ministro, o STF fez todos os esforços possíveis e concedeu todas as oportunidades para que a X Brasil cumprisse as ordens judiciais e pagasse as multas, o que evitaria a adoção dessas medidas mais gravosas. A decisão fixa ainda uma multa diária de R$ 50 mil a pessoas e empresas que utilizarem subterfúgios tecnológicos para manter o uso do X sem prejuízo de outras sanções nos âmbitos civil e criminal.